O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.ebc.com.br barra Sem Censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura.org.br. No Twitter, acesse twitter.com.br scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. Nesse bloco, vou começar com uma pergunta muito interessante aqui na internet. Tem diferença entre os pés? Não, não. Tem que ver. Alguns pontos, sim. Os pontos, sim. Mas o tipo de massagem, não. Não, o tipo de massagem, não. É que tem órgãos, por exemplo, o coração, o ponto dele no pé esquerdo é muito maior que no direito, que é mínimo, entendeu? No estômago também. Tem alguns órgãos que tem, os que são do lado esquerdo, eles têm só no lado esquerdo do pé. E o pulmão fica mais? O pulmão tem nos dois lados. O pulmão fica no mesmo lugar? No mesmo lugar nos dois lados. Eles são praticamente iguais, sendo que onde tem esses órgãos que são mais lateralizados para cada lado, eles ficam no pé. O fígado, por exemplo, só tem no pé direito junto com a vesícula, entendeu? Então, o trato já está cara ali, né? Exatamente. Se a questão for o fígado, né? Isso. Opa. Opa. Vamos ver essa parte. Vamos pular essa parte. Vou até falar com a Letícia antes de falar com você, para ficar bem longe dessa história do fígado. Por causa do fígado. Ainda bem que o pé é o esquerdo, né? Ai, a escritora Letícia. Eu falei certo, Vierchowski? Falou, perfeito. Falei? Sempre tremo um pouco. Porque é muita consoante. Olha que lindo o livro que a Letícia me trouxe. Olha que capa linda. Essa é uma edição especial que a Intrínseca fez, assim, com essa capinha bordada. Porque uma das personagens é uma espécie de Penélope que fica tecendo uma coisa enorme, assim, para contar a história da família. Que lindo. E esse é o livro, Sal. Sal. Conte-me tudo. Conte-me tudo. Contarei. Só é o seguinte. É a história de uma família que vive há anos numa ilha cuidando de um farol. Essa ilha é uma ilha ficcional na América do Sul. Então, é um casal. A história, então, se centra nessa geração. Que é um casal que tem seis filhos. Um desses filhos é uma moça, Flora, que um dia descobre que quer ser uma escritora. E começa a escrever um romance nessa ilha afastada de tudo. E as coisas que ela vai escrevendo nesse livro dela, de maneira muito estranha, começam a acontecer na vida real. Então, ela não entende como que isso, como se vazasse da ficção para a vida real e é como se ela estivesse se intrometendo na vida dessa família. Quando ela termina esse livro, esse livro vai parar nas mãos de um professor de literatura em Londres. E esse professor que se interessa e vai para essa ilha conhecer a escritora. E, ao chegar lá, vai se formar um triângulo amoroso. O professor, ela e o irmão. E aí, esse triângulo amoroso inusitado entre dois irmãos e o estrangeiro que chega na ilha vai desestruturar toda a família. É uma história, assim, sobre beira do mar, sobre idas, partidas e voltas, sobre gente que fica no lugar e depois vai embora para sempre. Um romance de família, assim. E essa, a quem borda? Quem borda é a mãe, a matriarca, que se chama Cecília. Quando os filhos começam a ir embora da ilha, por causa dessa situação que vai gerar toda uma desestruturação familiar, ela começa a bordar um grande tapete, assim, tecer, e dar uma cor para cada personagem. Então, os personagens contam um pouco dessa história, cada um através de uma cor. E ela é como se fosse uma Penélope esperando o Ulisses voltar. Ela está esperando que algum dos filhos volte para casa. Eu vou nem perguntar se algum filho volta, que ela nem vai contar. É, né? Não pode. Não, mas volta. Eu vou lendo aqui e vejo que você publicou 11 romances. É, entre infantis e adultos, esse já é meu vigésimo livro. Que eu escrevo bastante para criança também. É, 11 romances já. A gente escreveu A Casa das Sete Mulheres, que está até reprisando no Canal Viva. É verdade. E agora também, junto com o Tabajara Ruas, a gente fez o roteiro do Tempo e o Vento, filme do Jaime Mão Jardim, que estreia em setembro agora. É, a gente pegou esse touro pela unha aí. E você gostou de ser roteirista? Na verdade, esse processo do roteiro do Tempo e o Vento é uma coisa que já vem há seis anos, né? A gente começou a trabalhar no roteiro há seis anos atrás. Processo espasmódico, assim, trabalha muito, daí um ano para, daí trabalha. Então, foi o primeiro roteiro que eu botei a minha mão. Porém, nesses seis anos, já fiz várias coisas de roteiro, né? Já fiz uma série para jovens que passou na Band, na MTV, fiz com o meu marido, Marcelo. Se chama Tô Frito. É a história de um menino que vai para São Paulo e não sabe cozinhar nada, nem fritar um ovo e tal. Depois fiz uma série que passa lá no Sul, já tem três temporadas, que se chama Grenal é Grenal, que é uma rixa entre os colorados e os gremistas. E a gente fez agora também, pela conspiração, uma série que ainda nem foi filmada, a gente trabalhou nela muito, que é baseada na obra do Veríssimo Filho, do Luiz Fernando Veríssimo. Vai chamar Amores Veríssimo. São histórias de casais, assim, né? Aquela coisa meio comédias da vida privada, assim. Então, acabei me envolvendo com esse universo legal para o escritor sair também desse espaço e entrar numa outra forma de contar histórias, né? E, enquanto isso, vou escrevendo meus romances, que é o que eu mais gosto de fazer. E você tem uma rotina, assim, específica? Escrevo de manhã? Eu tenho mais ou menos, assim, por causa das crianças, né? Eu tenho dois filhos, daí eles estudam à tarde, daí à tarde, que a casa fica bem silenciosa mesmo, quando é para fazer um romance, assim, trabalhar a ficção, eu faço à tarde. De manhã me envolvo bastante com eles e também tenho meus... Eu escrevo para revista, jornal, então esses trabalhos com data, assim, menores, eu faço em outros momentos. À tarde eu guardo para fazer a ficção, assim. Você consegue fazer essas coisas, assim, à tarde, assim? Consigo. Bom, não é à toa, né? Na verdade, eu sou bem, assim, determinada e disciplinada, né? O escritor faz aquilo porque precisa, porque quando você vai escrever um romance, a não ser em raras situações de grandes autores, assim, que tem uma máquina por trás de tudo, você começa uma história só porque quer mesmo, não tem ninguém ali te pedindo para fazer aquilo, é uma necessidade pessoal. Então, eu administro, assim, as minhas vontades de contar histórias com disciplina, assim, com regra, porque senão não produz, né? Ficar esperando a inspiração bater, vai bater outras coisas antes e aí não acontece. Ainda mais com um filho pequeno, colégio, vida de dona de casa, tudo mais. Tem que ter regra, né? É o meu trabalho. Eu trato ele assim. E aí, mas você escreve em casa? Escrevo em casa. Escrevo em casa, eu sempre escrevi. Os meninos já sabem, bom, ali a mamãe está trabalhando. Às vezes eles... É, mas é muito difícil isso, né? Você conseguiu uma vitória incrível, porque quando é o homem que está trabalhando, a mulher puxa esse silêncio, né? Quietinho porque o papai está trabalhando. Agora, a mamãe está trabalhando, sempre aparece alguém que pergunta, o que é que vai fazer para o almoço? Não, aparece, né? Acabou a banana. Às vezes eu estou ali assassinando o personagem, acabou a rosa. É, é assim. Mas, por outro lado, eu estou ali dentro e com filhos é bom. Você está vendo tudo o que está acontecendo. A gente estava falando, eu cuido, assim, se está jogando videogame, quanto tempo, agora vai estudar, agora vai ler o livro, agora... Então, eu estou ali... É, você está mais à mão também. É uma orquestra, né? A gente está ali coordenando tudo. Você coordena bem esses instrumentos todos. Eu sou uma geminiana, eu sou bem versada. Você tem que fazer novela, coisas mais longas em televisão? Isso é uma coisa que, em algum momento... Porque a Casa das Sete Mulheres, você fez o livro e... Eu fiz o livro e foi adaptado. Foi Jaime que adaptou? Quem adaptou foi a Maria Adelaide e Walter Negrão. Jaime foi o diretor, né? Maria Adelaide é craque. Puts, nossa, maravilhosa a Maria Adelaide. Na verdade, talvez em algum momento sim, porque trabalhar, fazer uma novela, é um negócio que te envolve tanto. Com quem tem filho pequeno, é um pouco complicado, assim, né? Fazer um roteiro de novela. Talvez quando os meninos estiverem maiores e não precisarem mais tanto de mim, pode ser uma coisa legal. Porque a televisão já te seduziu, assim, você já fez, você viu a minissérie. Foi linda, né? Sim, foi linda. Não, assim... E você fez outro, você fez um programa para adolescentes, depois fez esse que vão filmar ainda. Sim, fiz várias coisas. Assim, eu não posso... Já fez filme, a imagem em movimento também vai te dar prazer. E a interlocução, né? Muito assim, você chega no número de pessoas que a gente tenta fazer com o livro, mas a televisão tem esse alcance, ela entra em todas as casas, né? Então, como desprezar isso? Isso é impossível, tem que se envolver com isso também. Eu confesso, assim, que eu sou, por natureza, uma romancista, que eu gosto mesmo é de fechar a porta e ficar lá no meu computador inventando as minhas histórias. Não tem orçamento, não tem diretor, não tem elenco, não tem nada, eu invento o que eu quiser. Mas é também um exercício legal, assim, o escritor faz um trabalho solitário, trabalhar em grupo, né? Trabalhar com outras pessoas, fazer um projeto assim. Então, eu gosto de alternar as duas coisas, estou gostando, está sendo uma coisa que está aumentando, assim, essa relação na minha vida. E quando você vai começar um romance como esse, o Sal, você faz um mini-roteiro para ele ou você deixa solto? Depende, assim, cada livro tem uma maneira, assim, e nasce de um jeito. Sal foi um livro que eu deixei muito solto, assim. Ele se passa, de uma certa maneira, no litoral uruguaio, tá? Eu moro lá no sul do Brasil, é bem pertinho do Uruguai, então, eu viajo muito para o Uruguai, frequento muito, tem muita intimidade com o Uruguai, assim. E é um litoral lindo, assim, as pessoas visitam muito na temporada de verão, mas tem praias inóspitas e tem muitos faróis. É coalhado de faróis no litoral do Uruguai. E uma história, assim, de naufragios muito grande, assim, tinha muitos naufragios, aconteceram muitos naufragios lá. Tem praias que você anda e vê, assim, as carcaças, sabe? Uma carcaça aqui, outra lá. É super legal, eu sempre me interessei por isso. Então, na verdade, toda essa bagagem, dessa mitologia de naufragos e tal, e faróis, tá no livro, mas era uma coisa que eu já vinha, assim, acumulando por interesse próprio. E eu escrevi, assim, muito bom, eu vou botar essa família nessa ilha e vamos ver como é que eles se viram, né? Mas tem livros que não, que já são mais, até por quando tem, assim, toda uma coisa histórica, como a Casa das Sete Mulheres, né? Como aquele livro que tinha a ver com o seu avô. Uma Ponte para Terebinha, a história do meu avô polonês. Esse livro, eu determinei ele da seguinte maneira, eu queria contar a história do meu avô até chegar, assim, na geração da minha mãe e dos meus tios. Daí eu não quis mexer com a vida deles, né? Não sou Woody Allen nem nada para ficar contando a história dos outros. E criar, você leu, mas eu falei, não, quando essa galera, chega a hora deles nascerem, a história acaba, né? Era a história mesmo das migrações, assim, das grandes migrações familiares. Que é uma história que me fascina, porque eu acho que a história do mundo é uma história de migrações, né? Sim, de isso. Se a gente pensar aqui, nós todos viemos de algum lugar, alguém migrou, não sei de onde. Eu acho fascinante. Sal é a história de uma família de navegadores que um dia diz, não vamos mais navegar, vamos ficar nessa costa cuidando desse farol. E eles ficam lá por, sei lá, cinco gerações, até que chega esse professor, causa essa desestruturação, e eles começam a ir embora de novo. Ou seja, nunca se fica num lugar para sempre, né? Então, é um pouco sobre isso, assim. E é verdade também, né? É. E eu estou super feliz, porque agora eu estou na intrínseca, e é um orgulho, assim, ser a primeira autora brasileira que eles estão publicando. Eles estão abrindo o catálogo de autores brasileiros. Agora, o próximo é o Ednei Silvestre. E, putz, estou super feliz. Sal já está lá na lista de mais vendidos da cultura. Entrou ontem, a gente viu. Então, legal, assim, voltar e estar com o livro bem distribuído, assim, falando com os leitores. Muito bom. E você faz todo esse circuito da literatura, porque é um circuito que aumentou o mundo no Brasil, cresceu bastante. Sim, é. Ah, isso faço algumas coisas. É, porque tem, assim, Fli Porto, Fli, tem um monte de coisas, né? É, Paraty, as feiras gaúchas são super boas. No Sul eu vou muito, porque é até fácil para mim, né? Porque é a sua terra. É, estou ali, é bem mais perto. Mas, sim, como... Você mora em Porto Alegre mesmo? Moro, moro em Porto Alegre. Não confundo. Daqui a pouco tem a Feira do Livro lá também. É a maior feira de rua do Brasil, né? Sim, isso é legal. É uma maneira de encontrar, né, os leitores. E a outra maneira que é incrível mesmo é na internet, hoje em dia, você falar com seus leitores. É mesmo? Nossa, eu... Até por estimulada, assim, pela Intrínseca, que é uma editora que dialoga muito, assim, na internet com os leitores, eu comecei a me dedicar, assim, no Facebook a falar com os leitores. E é muito legal, porque eles dão o retorno, eles ficam felizes, eles leem, eles estão te contando sempre tudo. E a gente que escreve, não é que nem música, né? Você canta e o reflexo está ali, a troca é muito imediata. Ficção, não, né? Demora, sei lá, anos para escrever um livro. Daí ele vai ser editado. Aí o tempo da leitura de um leitor, você conseguir juntar essas duas pontas, é muito legal. A recepção do livro chegar para você, que escreveu, demora um tempão. E a internet aproxima tudo. É incrível. A repercussão fica mais rápida. Bom, a gente, hoje eu estava conversando com uma pessoa e rindo, bom, a internet, conheci meu marido pela internet, como é que eu não vou falar com os meus leitores? Conheci o seu marido pela internet. Sim. O Marcelo, meu marido, foi o primeiro leitor que me escreveu na vida. Olha. E eu casei com ele. Você casou com ele. Nossa, olha. Amor é a primeira leitura. Amor é a primeira leitura. Isso é. Ele escreveu, você nunca tinha visto. Nunca. Eu morava em Porto Alegre e o Marcelo morava em São Paulo já há 12 anos, publicitário. E gaúcho. Gaúcho, mas já super radicado em São Paulo. E aí eu escrevi meu primeiro romance, que chamou O Anjo, o Resto de Nós. E na época, a Marta Medeiros, hoje escreve no Globo, é extremamente conhecida no Brasil inteiro, escrevia só lá no Sul. E ela é a melhor amiga, assim, do Marcelo, de sempre. São amicíssimos. E ela leu meu livro, adorou e mandou para ele em São Paulo. Leia esse livro que é jóia e tal. E ele leu e adorou. E me mandou um e-mail. E naquela época, assim, eu tinha recém-instalado o e-mail. Foi o primeiro leitor que me escreveu na vida, não é? Ele falou, você não me conhece, eu sou o Marcelo, sou o Gaúcho também, moro em São Paulo, adorei seu livro. E eu, que bom. Dois dias depois, ele falou, se eu pegar um avião para jantar com você, você janta comigo? E eu falei, claro, que janto, né? Pegou um avião. E foi jantar comigo, e aí a gente começou a namorar e casou. E eu estou casada há 13 anos. E tem quantos filhos? Dois. Dois meninos. É uma bela história, dali um livro. É, e virou, virou um livrinho até. E qual é a tua relação com esses livros digitais? Você, estou vendo papel lindo aqui, de sal e tal, você lê? Assim, eu prefiro ler no papel, né? Eu acho que o e-book tem certas vantagens. Você quer fazer uma viagem, daí joga um monte de coisa ali, não tem que carregar livro e tal. Porque livro é pesado para carregar em viagem. É, mas assim, se eu puder escolher, eu ainda me sinto mais feliz, assim, manuseando o livro e tal. Mas eu acho que é mais uma maneira de ler, né? Eu acho que é legal, quanto mais as pessoas puderem ler, de maneira que for mais confortável para elas. você tem. Viu? Viu só? Eu não gosto do livro digital, não. Eu também não. Eu também não me dou muito bem, não. Mas eu fico impressionada como cada vez mais as pessoas estão usando o livro digital, né? É, porque, na verdade, é fácil, né? Tem as suas vantagens. Então, eu acho legal, assim. Agora, quem é que vai pegar um, vai pegar lá e ler um e-book na beira da praia? Não dá, por exemplo. É chato, mole. Então, livro nunca vai ser descartado. É. Sem falar que como é linda uma estante vir cheia de livros, né? Adoro. Cristina, posso ir direto para o Zé? Pelo, eu vou fazer o break. Faça o break. Vou fazer. Cara, estou aqui, a primeira vez que eu vejo uma mulher, hein? Você trabalhando de câmera. Ah, é? Nossa, a Isadora é bonita, né? 30 anos de carreira, nunca... Eu também, quando eu entrei, eu não me reparei. Você vê que a gente é moderníssimo aqui, não é? É. Igualdade de gênero. Da lei Maria da Pé, eu estou... É, né? Tudo é bonito. Jorge Moreno veio aqui lançar o livro dele. Ah, o Jorge. Ficou também encantado. Queridão, Jorge. Olha que linda essa câmera. Está fazendo sucesso. Vai acabar modelo, eu vou ficar sem câmera. Vai ser de trás, a câmera para frente. Vai para frente da câmera. Vai para frente da câmera. Intervalo, a gente volta já já. Sempre eu sou no programa da TV Brasil.